Opa, fala pessoal que me acompanha aqui pelo canal do YouTube Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje eu vou te mostrar uma frase muito simples, fácilzinha de ser tocada aqui no violão Tu pode aplicar ela para deixar as tuas músicas mais interessantes, tá bom? E realmente é muito fácil, tá bom? Então fica até o final desse vídeo de hoje Eu sou Paulo Souza, eu ajudo pessoas que querem aprender a tocar violão Te convido a se inscrever aqui no nosso canal se é a tua primeira vez que está chegando aqui Inscreva-se e ative o sininho das notificações Também peço pra você, ó, deixa o like nesse vídeo e compartilha esse vídeo com mais pessoas, tá bom? Então vamos lá Aqui essa frase que eu vou te mostrar Ela vai ser usada quando tu estiver saindo do Sol maior para o acorde de Dó maior, né? Então digamos, se tem uma harmonia aqui que vai ficar Dó, Lá menor, Ré menor, Sol maior Aí tu faz Fica bem legal, né? Sol, Lá, C, Dó Como é que é feita essa frase? Vamos lá Aqui, ó, tu vai começar a tocar aqui na nota Sol da corda 6 da casa 3, né? Nota Sol, ó, corda 6, casa 3, tola com o teu polegar, tá bom? Então vamos lá Sol Depois desse Sol tu vai tocar na nota Lá, que é na corda 5, solta, né? Corda 5 solta Depois na nota Si, que é na mesma corda 5, só que na casa 2, tá bom? E finaliza na nota Dó, já chegando no próprio acorde de Dó maior, né? Então aqui, ó, mais uma vez Sol, Lá, Si, Dó E é muito fácil, de verdade, essa frase, né? E aí, como eu te falei, tu pode aplicar sempre Quando tu tiver saindo do Sol em direção ao Dó maior, que vai ficar bem legal, né? Eu te dei um exemplo aqui, tocando os acordes de Dó maior, Lá menor, Ré menor e Sol maior Mas dependendo da sequência de acordes que tu tiver Sempre quando tu tiver saindo o Sol, pra ir pro Dó maior Tu pode fazer essa frase que vai ficar bem legal, né? Por exemplo, pode ser também uma sequência de acordes em Dó Fá Lá menor Sol maior Sol, Lá, Si, Dó Lá maior Lá menor Sol maior Sol, Lá, Si, Dó É uma frase bem boba, né? Bem fácilzinho, você toca na língua violão Mas mesmo que dá um charme bem interessante na tua música, né? Nas tuas interpretações Então, ó, aprenda essa frase e aplique sempre quando tu tiver saindo o Sol Em direção ao Dó maior, né? Por exemplo, tem uma música do Zé Ramalho, né? Acho que o nome dela é Serra, Serpente, a Espada, se não me engano é assim Lá um brilho de farás Onde o ar não vier E ninguém no mapa A água da fé Aí E ninguém sai do coração Sem sangrar no detalhe Enfim, nessa parte tu tem um trecho que tu vai pro Sol, pra o Dó, né? Então tu pode aplicar também essa frase Que vai ficar bem legal, né? Então até mesmo pra tu iniciar as músicas no tom de Dó maior também Fica bem legal, tá bom? Então, se tu tocar qualquer música no tom de Dó maior Tu pode pegar, antes de mais nada, tu iniciar a tua música, né? Fazendo essa frase, ó Sol, Si, Dó E começa a tocar a tua música, né? Independentemente da sequência de acordes Independentemente da batida que tu vai fazer Tu aplicar essa frase vai deixar a tua música bem mais interessante, né? E dá um charme mais especial aí nas tuas interpretações, tá bom? Se tu gostou desse vídeo Deixa o like e também ativa o sininho das notificações Pra ser sempre avisado assim que tiver vídeo novo Se tu quiser conhecer o meu curso de batidas do violão Clica no link do primeiro comentário E a gente já se vê no próximo vídeo Um forte abraço e até lá! Tchau! Tchau!